Aí, tá, você fala que você conversa muito com as mulheres, acho que a gente vai entrar agora um pouco na parte sexual Obviamente, ai, que babaca esses dois babacas falando sobre, em vez de achismo, devia ser machismo Vai ter, vai ter, vai ter Marcão, ih, Marcão, eu não conheço a internet A internet é criativa Já tá, Facebook, já o rosto dele, já tô, saiu preso, já sei tudo Tá, tô assim, mas a questão sexual é uma coisa que é um tabu Então ele gera piadas porque é uma coisa que a gente acredita Nossa, ele está falando assim Meu Deus, ele está falando da vagina como se fosse algo, eu sei que tá acontecendo isso Mas a dúvida que é, você conversa com muitas mulheres O que que você vê das mulheres em relação a liberdade sexual delas no consultório Do tipo, elas têm vergonha, medos, mitos O que que você ouve de história, as mulheres estão cada vez mais liberadas Porque você é um cara que sabe realmente como é a vida sexual de mulheres Sim, sim Olha, eu não sei se é um privilégio meu por ter canal no YouTube ou pelo Instagram Mas como elas me conhecem, elas sabem meu jeito Elas já chegam no consultório aberto E é isso, literalmente Aqui você tem que tomar cuidado com o que você fala Na verdade, o fato delas chegarem de guarda baixa ajuda muito a consulta ginecológica Então elas falam coisas pra mim que elas não contam pra ninguém Então tem paciente que, meu Assim, ah, putz, fiquei com outro cara, não contei isso nem pra minha melhor amiga Eu sou casada Aproveita pra se abrir Isso é importante, porque eu preciso saber, entendeu? Se ela tá transando só com o marido, se ela tá transando com outro cara Então, eu tenho muita paciente que faz swing E elas vão lá no consultório e falam Doutor, faço swing Meu antigo ginecologista não tinha coragem de contar pra ele Vou falar pra você, faço swing Inclusive terça, nove e meia, como é que você tá? Você, você... Sou, faço programa Então, esse lance, isso me propicia Consegui saber muito da vida sexual delas Tipo assim, as meninas tem que contar se trair o marido pra ele Porque pode dar um... É, exatamente Exato, mas assim Mas eu tô entendendo uma parada que é o seguinte Por isso que eu acho que você se destaca Porque a medicina, na minha opinião, no meu achismo Ela está associada à psicologia também Muito, muito, muito Por quê? Muito Porque como é que... O cara que ele é muito... Ou a mulher, ou a pessoa que ela é muito cheia de preconceito Sim Ela não vai conseguir te ajudar a descobrir o diagnóstico É nem o Dr. House Sim, sim Não, o Dr. House ele descobre, desvenda as paradas pra dar o... Para dar o remédio Sim Né, pra descobrir a história e tal Espero que você não faça igual ele faz Mas, é... Então assim, você deve desvendar muita história ali E você vai descobrindo As mulheres falam abertamente pra você do tipo... Traição Tudo, 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 tudo Fala bem abertamente mesmo E até é importante E quando ela não fala Você percebe que ela está incomodada Então tem paciente que... Ah, eu estou... Sei lá Qualquer coisa, vamos supor Estou em dúvida que o meu marido é o pai do meu filho Só que ela... Só que aí você começa a perceber algumas coisas Por exemplo Doutor, ninguém pergunta isso É muito raro alguém perguntar Mas... Ah, olha Você fala assim Pô, quando foi sua última menstruação? Na gravidez, né? A data do parto é talo Ah, quando que vai nascer? Qual é a data do parto? Só que aí muitas pessoas começam a perguntar Doutor, que dia que eu engravidei? Isso é impossível saber Não existe uma conta A gente sabe a sua idade é estacional Mas ela é baseada no primeiro dia da sua última menstruação E não no dia que você engravidou Entendeu? Aí, eu já nem sabia É, então Todo mundo acha que assim A gente calcula aquela data Pelo sexo A gente calcula pela última menstruação Toda vez que você menstrua está grávida Até você menstruar Que aí você não está mais grávida E aí começa Doutor, mas que dia que eu engravidei? Fala, não dá pra saber Doutor, mas... Não dá mesmo pra saber Olha, mas isso não é relevante Então, isso meio que é Aí já engata, entendeu? E aí... Aí virou a novela É Aí você dá todo o suporte São consultas de oito horas Exato É mais ou menos isso, cara É mesmo? E aí começa aquela choradeira Ah, ninguém sabe e tal Aí nasce com a cara do pai Todo mundo fica feliz Aí ele já abre a porta e fala Regina, desmarca a próxima Desmarca a próxima Que é amante da outra Começa a vir uma história Casos de família É, então você começa a perceber Algumas coisas Que a pessoa quer te contar E quando ela não te conta Está incomodada Como eu sou mais despojado É... Eu acho isso um ponto positivo Porque elas já chegam falando Entendeu? As mulheres estão traindo Bom? Estão 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 Não sei mais que homem Mas... Aqui você não atende homem É, mas assim Pelo menos Estão falando Pra mim, né? Porque pelo menos Os homens não... Você virou um padre Eu sinto... Mas eu falo pra minhas pacientes Acho que as mulheres Estão pegando o corrimento De propósito Só pra falar Estou traindo Me ajuda Mas eu falo Quando elas falam Alguma coisa Eu falo Não mente nem pro ginecórdio Nem pro padre Elas Tá bom Realmente Então eu falo pra elas Eu uso essa brincadeira Eu dou uma quebrada E aí elas Não, tá bom Entendeu? A mulher dele que deve estar cagada Se fizer alguma coisa Ele só de olhar vai falar Ah, isso é verdade Puta, é muito bom, Marcão Nossa, sua mulher Ela deve estar desesperada Percebeu Percebeu Mexeu aqui um pouquinho Ele já Hum Hum Dá pra perceber Né? Não É Tem algumas coisas Tem algumas ISTs Que você pega no sexo Então se você tem E seu marido não tem Pegou de algum lugar Entendeu? Peraí Calma Isso daqui é um mito Vou matar mitos Porque assim Eu já li Quando eu era moleque Já sete anos de idade Que as DST Você pode pegar uma DST Na privada da rodoviária Isso é fato ou mito? Mais ou menos Né? Porque você Sei lá Você não vai pegar Por exemplo O HIV Igual todo mundo fala Ah no Como é que era? O alfinete no cinema Ah no cinema Tinha essa na época de vocês O alfinete no cinema Todo mundo sentava no cinema Olhando Você era um papo furado É Mas tem algumas coisas Por exemplo Meu você vai sentar ali O negócio tá tudo infestado Você vai pegar uma candidíase Porque vai mudar o teu PH Ali Você vai dar descarga Você tá ligado? Quando dá descarga Vão jato assim De bactéria pra cima Então não é que você tá pegando Por sentar Você tá pegando porque você tá ali No meio do PH de um monte de gente Entendeu? Entendi E aí eu oriento minhas pacientes No canal assim Falo Cuidado Com sentar Não é que você vai pegar Uma 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 sífilis Entendeu? Mas o cara consegue descobrir Tipo assim Tá com DST É porque na verdade É muito louco Tem muita Eu falo pras minhas seguidoras Mulher só se ferra A mulher Ninguém mandou nascer mulher Porque tem muita coisa Que as mulheres pegam A gente pega Só que não aparece na gente Entendeu? Então tem muita menina Que chega chorando Doutor Eu não traí meu namorado Mas ele tá falando Que eu tô com Com a perica que tá coçando O pênis dele não tá coçando Então eu peguei em outra pessoa Entendeu? Ah Que o cara foi assintomático É Ou ela tá com uma verruga E o cara não Mas o cara é assintomático Entendeu? E é uma coisa muito doida Já viu mulher Não é mulher que se ferra A gente se ferra Não A mulher tá com a doença É Ela tá com a doença Ela tá com sintomas Mas a gente também se ferra Porque a gente julga muito errado Isso que eu acho Mas quem se ferra É a mulher que tá sendo julgada Vou fazer o advogado Da se ferra Não Tá sério Continuado Mas E também é muito É muito doido Porque assim Eu uso muitos exemplos Já viu mulher com câncer de colo do útero? Várias, né? Sim Já viu homem com câncer de pênis? Caralho Cara, eu vi um na vida médico Isso é foda Por quê? Porque HPV Dá câncer de colo do útero pra caramba Não dá câncer de pênis É muito raro E todo mundo conhece Papa Nicolau Papa Nicolau Já ouviu falar No exemplo de uma peniscopia? Já ouvi falar Já ouviu falar? Já fez? Não É a mesma coisa que o Papa Nicolau Não, não, não enfia nada Apertar Não, é só uma Chambugui Não E o Cara Sei lá Quais o Papa Nicolau já fez na vida? Ah, foi Tá vendo? Então tipo As mulheres vão todo ano fazer Papa Nicolau E o homem nunca viu Nem sabe que existia uma peniscopia E aí eu falo Mulheres ferram Aí vai lá Papa Nicolau Alteração de HPV O cara fica puto Da onde você pegou esse HPV? Porra, vai fazer uma peniscopia Que você tá também, entendeu? Entendi E aí A dica é pros casais aí E aí que a mulher se ferre E aí E aí